Vamos para o Destino Cultural, onde o Rodrigo Vasconcelos está chegando com várias dicas legais para o nosso final de semana. Olá, boa tarde! Está começando mais um Destino Cultural e fica ligado nas dicas de hoje. Está em exibição nos cinemas o filme A Baleia. No longa-metragem, vamos acompanhar a história de um professor de inglês e seu relacionamento fragilizado com a filha. Charlie vive com obesidade severa e luta contra um transtorno de compulsão alimentar. Ele dá aulas online, mas sempre deixa a webcam desligada com medo de sua aparência. Apesar de viver sozinho, ele é cuidado pela amiga e enfermeira Liz. Charlie convive diariamente com a culpa por ter abandonado a sua filha, que hoje é adolescente. Agora, ele irá buscar se reconectar com a filha e reparar seus erros do passado. Desculpa. Se pedir desculpa, mais uma vez eu enfio uma faca em você, eu juro por Deus. Pode enfiar, vai adiantar de quê? Tem meio metro até chegar nos órgãos. E de 8 a 17 de março, acontece a quinta edição do FLIS, a Festa Literária de Ilha Solteira. Com o tema Memórias Literárias, a nova edição do evento terá uma ampla programação, com espetáculos artísticos, saraus, bate-papos e palestras. Todas as informações no Facebook da cidade. Em homenagem ao mês da mulher na cidade de Pereira Barreto, serão exibidos quatro filmes que fazem parte da mostra Se Joga Garota. São animações que mostram o protagonismo feminino. A apresentação será toda terça-feira, às sete e meia da noite, na Casa de Cultura do município. No SESI, aqui de Rio Preto, nos dias 10, 11, 17 e 18 de março, às 8 horas da noite, terá a apresentação do espetáculo Um Musical de Palhaçadas. No sábado, dia 11 de março, também no SESI, aqui de Rio Preto, das 3 horas da tarde às 7 horas da noite, acontece o Sarau de Nigra e também a Feira de Arte Negra, onde será comercializado diversos produtos. Informações no site do SESI. E durante os próximos três meses, março, abril e maio, o SESC de Catanduva oferece o curso de fotografia módulo inicial. Todos os equipamentos necessários são fornecidos pelo próprio SESC. O curso é indicado para maiores de 16 anos e as inscrições são gratuitas. E a dica de leitura dessa semana é a Rainha Vermelha. O mundo de Mare é dividido pelo sangue. Mare e sua família são vermelhos, plebeus, humildes, destinados a servir uma elite prateada, cujos poderes sobrenaturais se tornam quase deuses. Entretanto, numa reviravolta do destino, ela consegue um emprego no Palácio Real, onde, em frente ao rei e a toda a nobreza, descobre que tem um poder misterioso. E que tal assistir um filme antigo? A nossa dica é Jogos Vorazes. Num futuro distante, boa parte da população é controlada por um regime totalitário, que relembra esse domínio realizando um evento anual e mortal entre os 12 distritos sob sua tutela. Para salvar a irmã caçula, a jovem Katniss se oferece como voluntária para representar seu distrito na competição e acaba contando com a companhia de Pita, desafiando não só o sistema dominante, mas também a força dos outros oponentes. Eu me ofereço como tributo. Você é mais forte que eu. Vamos ser 24 jovens que eu sou um saio vivo. E essas foram as dicas dessa sexta-feira. Bom final de semana e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho